O Papa Francisco deixou o Peru. Milhares de pessoas acompanharam o trajeto do pontífice entre Lima e o aeroporto este domingo. Cerca de um milhão de fiéis assistiu à última missa na capital peruana. O Papa apelou à solidariedade e à boa vontade entre as pessoas. Uma sociedade que não consegue aceitar pessoas em sofrimento e incapaz de ajudar a minimizar a dor, através da compaixão, é uma sociedade cruel e desumana. Mensagem de conciliação no Peru. No Chile, onde esteve antes, o Papa enfrentou os problemas da pedofilia na Igreja, reuniu-se com as vítimas e condenou o caso. Mas houve quem dissesse que o pontífice não fez o suficiente e que é preciso afastar os bispos responsáveis. O Papa Francisco deixou o caminho a deixar o tempo de LED